Agora eu era herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as latinês Agora eu era o rei, era Abedéu e era também juiz E pela minha lei, a gente é obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar E andava no apelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem e dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? É muito bom Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um pouco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim?